P-A-P-A-L-O-L-O-M-I-M-I-T-A-T-A Palomita Kids! Palma, palma, palma Na enchente da maré Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ô seu caranguejo, você poderia me falar Se realmente você é caranguejo ou peixe? Ah, eu fico querendo saber, até agora Tem hora que fala que é caranguejo, tem hora que fala que é peixe Você vai ficar me devendo essa, tá?